10 Coisas que o seu cachorro sabe sobre você Onde você esteve, o olfato do cachorro é incrível e ele consegue sentir muitos cheiros distintos. Ele percebe os cheiros de compostos orgânicos e de tudo que você passa ou toca. Ele pode sentir o cheiro de algo cem milhões de vezes mais sutil do que o cheiro mais leve que um ser humano possa sentir. Quando você não gosta de alguém, quando você tem sentimentos negativos sobre uma pessoa, o cachorro pode ouvir sua mudança de padrão de respiração, observar seu corpo se enligecer ligeiramente e até mesmo sentir o cheiro dos feromonios sutis que seu corpo emite. Quando você está voltando para casa, seu amigo aprende sua programação e sabe aproximadamente quando esperar você de volta em casa todos os dias. Mas, mesmo que você chegue em casa em uma hora estranha, ele pode ouvir o som do seu carro descendo a rua. Quando você precisa de proteção, ele pode sentir o cheiro da adrenalina que seu corpo libera quando você está com medo. E ele pode ficar mais atento quando algum dos moradores da casa não está. Se você é uma pessoa generosa ou não, em uma pesquisa da Universidade de Milão, foram colocados cachorros observando algumas pessoas. Algumas dessas pessoas compartilhavam comida com um morador de rua e outras pessoas diziam para ele ir embora. Mais tarde, quando essas mesmas pessoas chamaram os cães, eles foram correndo até as pessoas generosas que compartilharam a comida. Quando você está indo em uma viagem, o cão é um grande observador e ele consegue pegar pistas de quando você está prestes a partir. Por exemplo, quando você pega a mala que sempre usa para viajar. Quais são suas intenções? A sua linguagem corporal não passa despercebida para eles, mesmo sinais mais sutis. Só o jeito de você olhar ou pegar ele já revela suas intenções. Se você não está se sentindo bem, já existem muitos cães treinados para detectar sinais de doenças no ser humano. Eles podem detectar desde uma queda no açúcar no sangue até uma enxaqueca. Quando você está chateado por ser um grande leitor da nossa linguagem corporal, ele é capaz de saber nosso estado emocional, simplesmente lendo nossas expressões faciais. Se você teve uma briga, mesmo que não tenha gritado ou brigado na frente do seu cachorro, ele pode notar a mudança no seu tom de voz, a maneira com que se comporta, e a rigidez da sua postura, ou o jeito agitado com que anda ou abre as gavetas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.